Robertinho na pisada 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 Eu vou botar você na minha cama Vou botar o seu cabelo Me deixa louca Me gostou sim Vou te fazer enlouquecer Eu vou botar você na minha cama Vou te fazer enlouquecer Vou te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu rolar pra você Vou te fazer enlouquecer Deixa eu rolar pra você Deixa eu rolar pra você Vou te fazer enlouquecer No meu braço pra você ver Opa, né? Imagina, eu vou nessa sua porra Vai aí, compadre, puxa Oletinho Pizarra Eita, balaço, rodadão da Serena Patrana Leitinho da pisara Alô galera do nosso canal Do Youtube, um abraço a você Doutor, por favor Eu tava aqui Pensando em manhã Eu sei É o seu lugar Pra me deixar louco Sonhei com Deus Eu riso É o seu olhar É o seu atenção Pra mover Vai chá, vai beijá Deixa eu falar Pra você Vai bota pra você Vai bota pra você Vai bota pra você Vou bota pra você O beijinho, fala pra você Meu parceiro lindo, fotografia, abraço, levou Acabamos Vai bota pra você Eu vou bota pra você Deixa eu falar Vai bota pra você Vou bota pra você Deixa eu falar Vai bota pra você Vou fazer uma das produções são no isque aí, ó Olha ele aí, ó Vou te deixar louco Um chãozinho de cabelo, né, barulho? Vou te fazer uma bebê Deixa eu mandar pra você Deixa eu mandar pra você No meu barço eu vou você beber No meu barço eu vou você beber Deixa eu mandar pra você Deixa eu mandar pra você Olha o balanço aí, menino, olha o balanço Robertinho E o povo dança no forró, menino Pensa Ô, cadãozinho, vou dar gota serena Vai lá que Deus Deixa eu mandar pra você Deixa eu mandar pra você É Eu passo pra você beber Vou botar pra você Deixa eu mandar pra você Deixa eu mandar pra você Balança, balança Mas eu passo pra você beber Alô, Kennedy Alô, Kennedy Alô, Kennedy Qual é teu nome, Kennedy? Um saco mais estourado no Brasil Vai É teu pegada no suíço Se é Robertinho da pisada, eu vivo no espetinho do bloco, é, menino Não vou te obrigada no suíço Não vou te obrigar Um bolso e um ponto final Um ponto final Mas o mesmo, 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 mas não é o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Calma aí, amor Só tuas coisas que não servem Olha o Kennedy, deixa o rapaz trabalhar Vai, vai, vai Robertinho da pisada Pense no sax, pô Não vou te obrigar Na picarada Tá, tá, você Tá, meu Deus, tá com a gota serena, hein Nessa safona E a perceber Quando o seu sorriso não se vai mais fazer Quando o seu sorriso não se vai mais fazer Quando o seu sorriso não se vai mais fazer Ai Com coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor ter As vezes não começa o ano é o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Calma aí, amor Vai, 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 vai pero O melhor terminar Robertinho na pisada Ai, bebê, vai, 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 vai Robertinho na pisada Todo mundo tá vendo essa confusão Na minha boca com teu coração Você parou uma coisa, o coração é outra Quem já sabe quem tá com a razão É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como eu consumir robó Na minha cachaça é desculpa pra você errar Todo mundo tá vendo essa confusão Esqueceu minha boca Esqueceu, tá ligado, vai, 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 vai Quando você bebe umas coisas Tem que ficar feito louca Esqueceu, deixa um pouquinho de dor na graça Vai, 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 vai Robertinho na pisada Todo mundo tá vendo essa confusão Na minha boca com teu coração Na minha boca com teu coração Quando você bebe umas coisas Quando você bebe umas coisas Tem que ficar feito louca Esqueceu, foi porra Vai, 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 vai Puxa, meu raqueiro Eu já matei com a galera Hoje é sem limite Hoje a barra tem que matar a manhã Um toque de cerveja é o valor pra dar selar Hoje tem a palha, eu tô rolando o apojão As gatas velas e dessa Virando o vinho Eu sou do paredão Batei na boca, vai Faquejada, boa, e aí Hoje tem peça de gado Tem panela na roça da roeta Hoje tem É o fresco Paredão na roça da roeta Hoje tem peça de gado Tem panela e feliz com o cuidado Hoje tem peça de gado Tem panela na roça Puxa, meu menino Puxa, meu menino Puxa, meu menino Ô, cadãozinho, manda a roça da serena, rapaz Puxa, meu menino Oi, meu menino Oi, minha galera Hoje é sem limite Hoje a barra é boa Num copo de cerveja Cavalo já tá selada Hoje nem a palha Eu tomo só no meu pochão As gatas velas e dela Virando o vinho O som do paredão, bate na boca, vai Tua queijada boi, aí Hoje tem peste de gado Tem paredão na roça pra mulher dançar com a lada Hoje tem peste de gado Tem peste de gado Vá, querida, aí, ó Hoje tem peste de gado Tem paredão na roça pra mulher dançar com a lada Hoje tem peste de gado Bora, cantão, balança essa solona Vai, tu ama, aí Puxa-te na pesada Puxa-te na pesada Traz a gente ao vivo, hein? Menino, vamos! Alguém me fez desacreditar que existe amor O meu coração pesou, pesou É por isso que eu tô Sem enxergar Tem que comentar um pouquinho só por nada, não tem não Tô pronto pra minha risa Puxa-te na pesada Tem que comentar de cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Se for amor, tu vai entender Se for pra dar certo, vai dizer Se aí existe amor Se for amor Se for amor, tu vai esperar Quem me tira o sax? Alguém me fez desacreditar que existe amor Mais um livro, filho Sem enxergar O sentimento que tu tá sentindo Pra você e amor Pra mim, pra mim, isso é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Não diz o que eu prometo Não diz o que eu prometo Mas o que eu prometo é te cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Se for amor, eu não tô duvidando de você Se for pra dar certo, vai dizer Se aí existe amor Se aí existe amor Se por amor Se eu vai esperar O meu coração curar Já te ama Segura Segura A pegada do suíba Robertinho na missada Se aí existe amor Sucesso, sucesso, 2003 Robertinho na missada Olha o sucesso novo Robertinho na missada Chega junto, moleque Chega junto Alô galera, sou inimigo do fim Liga ao professor João Que eu vou bater aí Tô quase, tô, tô, tô Me mata, chata, tá, tô, pra curar Tá resgatando, tô, pra gelar Alô galera, sou inimigo do fim Liga ao professor João Que eu vou bater aí Tô quase, tô, tô, tô Me mata, chata, tá, tô, pra curar Chama a voz, vai Eu atorei com ele Não sei nada pra fazer Chama eu, pra beber Chama eu Tô te ouvindo Que se quer meu roubo Tá pra descer Chama eu, pra beber Eu atorei com você Não sei nada pra fazer Chama eu, pra beber Chama eu Eu atorei com você Eu atorei com você Não sei nada pra fazer Chama eu, pra beber Chama eu Bora Kennedy, vai Kennedy Na pisada Ai pai, só enxerga e derramar Alô meu parceiro Renatinho, seu vinho Um abraço, meu irmão Alô galera, eu sou inimigo do fim Não sei nada pra fazer Não sei nada pra fazer Não sei nada pra fazer Chama eu, pra beber Chama eu Eu atorei com você Não sei nada pra fazer Chama eu, pra beber Chama eu Hoje em mim, eu peço e quero meu roubo Tá pra descer Chama eu, pra beber Na pegada do swing Vai E não me dá uma das produções Aí também digital Estudos e beleza Cachão, beleza Gini, garrão Alô, Robertinho Olha a pesada Olha a pegada Olha o swing Robertinho, nossa Já lá que com a galera Hoje vai ser bem na pontaria Vai rolar Eu vou ligar o paredão Na piscina do motel Solvinha, chama a boy Já lá que com a galera Hoje vai ser bem na pontaria Vai rolar Todo mundo vem Eu vou ligar o paredão Na piscina do motel Solvinha, agora vem Teréu, 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 teréu Hoje o cinco pega todo Vamos quebrar o motel Teréu, 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 teréu O cinco pega todo Vamos quebrar o motel Teréu, 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 teréu Se o cinco pega todo Vamos quebrar o motel Teréu, teréu, teréu Bora, Kennedy Faz teu nome, Kennedy Faz teu nome, Kennedy Vai, vai, vai Olha o sucesso Eu já lá que com a galera Hoje vai ser bem na pontaria Vai rolar Todo mundo vem Eu vou ligar o paredão Na piscina do motel Xará, xará, xará Hoje vai ser bem na pontaria Hoje vai ser bem na pontaria Olha, olha Eu vou ligar o paredão Na piscina do motel Solvinha, toda noite A piscina do motel Teréu, teréu, teréu A piscina do motel Vamos quebrar o motel Teréu, teréu Chegou aí Vai, teréu, teréu, teréu Teréu, teréu, teréu O cinco pega todo Vamos quebrar o motel Teréu, teréu, teréu Bora, bora Vai, Kennedy Tá pisadinho, Robertinho Vai, vai, vai Moreninha, vai Para todas as morenas O meu Brasil ao vivo É isso que eu vou sentir Cada vez que eu vejo as fotos Porque toda vez que você some Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode tá bem Mas eu não Eu não Eu passo tudo O que tiver que fazer Pra ter de volta Pra lá você Pra lá você E aí, morena, vai, vai Olha aqui, morena Vem como é que eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Tá de volta o meu amor Vem tá de volta o meu amor Olha aqui, morena Vem como é que eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Tá de volta o meu amor Tá de volta o meu amor Uma pegada É isso que eu vou sentir Cada vez que eu vejo as fotos Porque toda vez que você some Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode tá bem Mas eu não Eu não Eu passo tudo O que tiver que fazer Pra ter de volta Pra lá você Pra lá você E aí, e aí Vai, ninguém Olha aqui, morena Vem como é que eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Tá de volta o meu amor Tá de volta o meu amor Chama a boy, vai Olha aqui, morena Vem como é que eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Tá de volta o meu amor Deixa o canozinho pra Joromila Vai, 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 vai Chora, boy, vai Na pesada Opa Leva-se um aí Leva-se um aí Leva-se um do repertório novo É o que ele te vai Vai achando que é par Convivei com a dor Esqueceram o grande amor Vai achando de boa Trocar os meus bens Por um de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijar na tua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Entre o quarto parede E o quarto escuro Você vai me ouvir Te ama cada segundo Eu vou falar que não quero Falar que te odeio Tirando a sua roupa Entre o quarto parede E o quarto escuro Você vai me ouvir Te ama cada segundo Robertinho Naves Ao vivo do Espetiu do Doca Robertinho da Pisada Em nome do Cais Divulgações Meu parceiro Klebe De Natal Um abraço, meu irmão Vai, vai, vai Vai achando Os melhores produtos Para sua banda Para o seu show Klebe de Natal Homem é moral Foi barato Vai, vai, vai Vai achando de boa Para os meus bens Sim Toda pessoa Toda pessoa Quando a saudade aberta Epa Epa Vai, vai, vai Vai, vai Querendo voltar Eu vou falar que não quero Venha na sua boca Falar que te odeio Entre quatro paredes No quarto escuro Você vai me ouvir Você vai me ouvir Que é na cada segundo Eu vou falar que não quero Falar que eu vejo Tirando a sua roupa Entre quatro paredes No quarto escuro Você vai me ouvir Que é na cada segundo Ao vivo do espetinho do doca Quem é? Robertinho Na sacra Nossa filha Vamos lá 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 Olha o sucesso 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 Olha o chatinho Chatinho Fazer esse sucesso aqui 2019 Recutei essa música no CD Busca a bola e raqueirada Meu parceiro Taradão Meu irmão Abraça Tudo de Tiago Os vaqueiros que apresentam O forró hoje Vai, 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 vai Robertinho Lapinsa Oh, musica Alô, minha turma do Piauí Turma boa pra gostar de forró e maquenhar Minha turma de Alagoas Abraça Oh, serviço bom A letra é assim, vai, vai Seus cabelos brancos já não são perdi E um homem bem vivido e trabalhador Já tivemos amores ao longo da vida Nada parecido com o que te rolou Você olhou pra mim, eu olhei pra você Foi lindo esse sorriso, eu não consegui viver Tudo começou com uma vaqueada É uma joia da morena, vai, vai, vai Oh, morena Oh, mulher Pegando meus braços pra fazer o que quiser Oh, menina Oh, mulher Sou seu raqueiro, tô enrogado a teus pés Oh, menina Oh, mulher Levanto meus braços pra fazer o que quiser Oh, cantão roxa nessa me coxa Tô enrogado a teus pés Os cabelos brancos já não são perdi E um homem bem vivido e trabalhador Já tivemos amores ao longo da vida Nada parecido com o que te rolou Você que olhou pra mim, eu olhei pra você Foi lindo esse sorriso Olha, senhora É assim mesmo Eu fiquei emocionada Oh, menina Me leva no meu canto pra fazer o que quiser Oh, menina Eu sou seu raqueiro, tô enrogado a teus pés Oh, menina Oh, mulher Me leva no meu canto pra fazer o que quiser Oh, menina Oh, mulher Sou seu raqueiro, tô enrogado a teus pés Robertinho na pisada Oh, rapaz Robertinho na pisada Meu parceiro Duda Produções, caba bom Levando sempre pra boca que eu tô pronto Tô muito pouco, meu Deus lá no céu Eu tenho a senha pra correr de novo Tanta unidade e disciplina No sermão que vai me der Eu tenho a senha, meu cavalo já tá pronto Em cima da série eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou, tô rindo pra ganhar E de semana com certeza eu tô por lá É suau a galera animada Que gosta de comer água na em branca de esperar Eu vou, eu vou Com certeza eu tô por lá É suau a galera animada Que gosta de comer água na em branca de esperar Eu tô perdido nas corradas de uma morena Chega junto pra sentir o seu perfume A humildade é a soma da natureza Do limone e da fraqueza Do raqueiro de simbolo Ô beleza, olha que eu vou Eu vou, eu vou Com certeza eu tô por lá E de semana com certeza eu tô por lá É suau a galera animada Que gosta de comer água na em branca de esperar Eu vou, eu vou, eu vou pra ganhar E de semana com certeza eu tô por lá É suau a galera animada Que gosta de comer água na em branca de esperar É suau a galera animada Gostar de comer água na em branca de esperar Ô, ô, ô Robertinho, que massa Rosão de Raquei Jardim Meu parceiro Jardim Produçosa Tua de Alagoas Abraço Tá gostosinho, tá? Bora Bora Tá boa aí? Tá boa aí, Santana Guitarra? Tá Então bora Puxa, barqueiro Robertinho Na pesada Quando você me toca não me arrepia até Robertinho Robertinho Sua palavra é soca, mas não me perda e aí Eu não tô feliz Você também A gente tá enrolando Tudo tá fora do normal Menino Quando você me toca não me arrepia até Eu não tô casal Tô aqui doendo Tô indo embora do meu bicho ali Pra me saltar de cabeça e rir Eu vou sofrer, mas eu vou ré, olha Robertinho Cara, você vai precisar de mim Bora, bora Tô aqui doendo Caso eu Que de barato meu bicho Bora, toca Me dá saudade e cabeça e rir Tu caí Sull, que coisa só é Você vai precisar de mim Pra te virar um pulo no teu curso Eu caí Bora, bora, Santana Bora, Santana Robertinho Na pesada Essa fenda aí, ó A fenda é boa, né boy? Vai, vai Essa daí foi de... Era o meio, não conhece aí, né? Quando você me toca, me arrepia a fé Suas palavras todas, já vem a fé Eu não sou um beijo Você também vai, que eu não, põe lá pra cá A gente vai cantar no fundo, na hora do normal Contra o momento, a gente gosta de tudo, menos um casal Vem embora, não é fechadinha, pra me soltar de cabelo serguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, já você vai precisar de mim Tô aqui no meio, no caso eu Tô indo embora com a minha bicha limpa Tô uma saudade com a cabeça limpa Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra ti de ardor no poço que eu caí Eu vou chamar O negócio dela nem te põe eu vou chamar O negócio dele nem te põe eu vou chamar O negócio dela nem te põe eu vou chamar Alô, na minha, deixe a atenção Essa não volta, é a cara do relão Homens e mulheres todos vão querer dançar Essa pisadinha, vai, vai, vai Olha aqui, Rancho Fly, Rancho Fly Olha a pegada aí Rancho Fly Agora, tira o baixo, tira o baixo Vou me ensinar a dança do Rancho Fly, do Rancho Fly pra galera É bem facinho, vai O homem Pega o biscoito Encoxa na bolacha da menina, vai E vai ralando Biscoito na bolacha, vai A banda Biscoito na bolacha Biscoito na bolacha de Coalho, tira oаго Ab Geraldo na bolacha Hay cabelo, Rancho Fly Hay cabelo, Rancho Fly H黒 L amen Tira o Senhor Hatcho Fly Hatcho Fly Oito anos de história, mais chocada, mais chocada dos paredores, vai E apareceu muita coisa e já foi embora e não ficou Alô, rapaz Alô, galera da equipe Pregnastico de Sofá Alô, galera dos paredores, um abraço Do meu Brasil Robertinho, uma pesada Robertinho, uma pesada Alô, meu patrão de arte, Alô, Diego Agora do Acochego, Top 10, um abraço X, boy Nosso som é bacilo, você vai gostar Piseiro tá bombando e não pode parar Fecha na roça, é assim Segura minha, o que você joga pra mim Se eu dança assim comigo Devagarinho, eu me sinto Valha comigo pra valer Aqui só dá tempo Vai dança assim pra mim Se eu joga pra mim Vamos juntos, eu te amei Já me dá Vai dança assim, eu vou juntos Já me dá Vai dança assim, eu vou juntos Para viver, não vai voltar Eu ri também R.N.P. Lídia Gravações gravando ao vivo Deixa eu botar fora, meu, que é bom Eu gosto assim O nosso som é bacilo, você vai gostar O nosso som é bacilo, você vai gostar Gostar na roça, é assim Segura minha mão que você joga na minha Se eu dança assim Se eu dança assim comigo Devagarinho, eu te sinto Vala comigo pra valer Aqui Vem assim pra mim, senhora Bojo chamega, olha que cê não vai topar Vem assim pra mim, vem assim pra mim Chamega, olha que cê não vai topar Bomba, 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 bomba É da pegada no suígue